Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Márcio Rosa do canal Márcio RR e hoje eu trago para vocês o unboxing e teste do estabilizador de cardan, também conhecido como gimbal da marca Xium, modelo Smooth Q4. Eu comprei esse estabilizador após uma profunda pesquisa entre os diversos modelos disponíveis no mercado e achei que esse era o que melhor atendia a minha expectativa de custo e uso. Espero que esse vídeo possa te ajudar a conhecer esse modelo e a tomar a melhor decisão de compra para você. Então, vamos começar! Estamos de volta, vamos começar! Aqui a caixa, vamos abrir. Começamos aqui o cartãozinho de serviço, instruções de montagem, manual, manualzinho, manualzão, aqui é o tripé, o tripézinho dele, depois vou mostrar ele aberto, e aqui está o gimbal, vamos abrir uma proteçãozinho, e aqui tem uma proteçãozinha aqui no meio, tem também o cabinho para carregar, com a Silica gel e mais nada na caixa, tudo vazio. Então agora eu vou montar e a gente vai fazer o teste dele completinho. Pra montar o gimbal é muito simples, você pega o tripé, encaixa aqui em baixo e atarracha. Uma vez feito isso, basta abrir aqui, pronto, aí você vem aqui, tem um simbolo de um cadeadinho e um cadeado aberto, você roda pro lado pra abrir, pronto. Mesma coisa aqui ó, nessa travinha daqui, rodei pra destravar. E aqui também, destravei e agora abre aqui, que é onde vai encaixar o celular. Feito isso, basta abrir o tripé e ele tá pronto. Agora eu vou falar sobre o uso e a configuração do gimbal. Primeira coisa que você vai fazer é abrir o seu manual na página 63, que é português. E aí você vai ler esse QR Code que tá aqui, pra baixar o aplicativo Zicami. Você pode também ir na loja do seu celular, tanto o Google Play quanto o App Store e procurar o aplicativo Zicami na sua loja respectiva. Baixou o aplicativo, esse aplicativo aqui ó, esse ícone coloridinho, que tá aqui embaixo, Zicami. Abriu o aplicativo, você vem aqui no ícone do perfil e cria sua conta no aplicativo aqui. Depois da conta criada, você volta pro início e aí tá vendo esse ícone aqui em cima de uma camerazinha? Você vai entrar nele, só que pra isso você precisa, primeira coisa, ligar o gimbal. Então você vem aqui no botão de power, segura um pouquinho e ele ó, já vai ligar. Já ligou. Vou colocar aqui de novo, tá ligado o gimbal. E aí agora você vem no ícone da câmera, toca aqui e ele vai pedir pra conectar com o gimbal. Já apareceu aqui, o meu já tá pareado. A primeira vez que você for parear, ele vai aparecer na lista de equipamentos Bluetooth. Você faz o pareamento e tá pronto. Aí eu vou tocar aqui em conectar, conecte e ele vai conectar com o gimbal. E vai abrir a câmera automaticamente. Volto pra cá, aí você toca de novo na câmera e abriu a câmera. Só que agora ele tá avisando aqui, tem uma mensagem, ó, dizendo que não está no estabilizador, que a câmera não está no estabilizador. Então eu vou parar a gravação agora, vou colocar o celular no gimbal e vou voltar pra essa tela pra gente continuar daí. Pronto, tá instalado, tem a posição certa da câmera que você tem que colocar. É só seguir o desenho que tem aqui no próprio gimbal. Tem o desenho de uma camerazinha, a posição onde você tem que colocar o seu smartphone. Feito isso, você vai ligar ele novamente. Pra ligar, você pressiona o botão power. É só ficar segurando um pouquinho que ele vai acender as luzinhas. O botão power, pra ligar, segura um pouquinho. Pra desligar, segura também um pouquinho. Dando um toque quando ele tá ligado, ele vai mostrar o nível da bateria. Então vamos lá, vamos ligar ele. Pronto, ligou, ó, já posicionou na posição vertical. Agora eu vou abrir o aplicativo novamente, o Zicane. Voa no ícone da camerazinha, aqui ó, vou mostrar pra vocês aqui. Abre o aplicativo, aí eu vou aqui na camerazinha. Já tá tudo ligado. Já entrou. Então, já tá conectado, tá pronto pra filmar. Agora vamos lá. Apertando três vezes o gatilho, que é esse botão aqui de trás. Esse botão de disparo. Ele vai inverter aqui, ó. Vou fazer pra vocês verem. Um, dois, três. Ele vai na posição horizontal. Apertando três vezes novamente, ele volta na posição vertical. Apertando duas vezes, ele vai recentralizar, ele vai resetar o posicionamento do celular. Digamos que eu mexi, fiz alguma coisa e ele saiu da posição. Aí eu aperto duas vezes, ó. Ele centralizou na posição retinha de novo. Agora vamos falar de outras funções aqui do gimbal. Com o aplicativo aberto, esse botão de girar aqui da lateral. Se você rodar ele, você dá zoom pra cima e dá zoom pra baixo e afasta. Viu? Aqui é o botão de disparo. Você apertando aqui, você vai começar a gravar, ó. Começou a gravar. Apertei mais uma vez, ele parou de gravar. Se eu apertar duas vezes, ele muda o modo pra foto. Então ele alterna entre foto e vídeo, mais duas vezes. Voltou pra vídeo. Se eu apertar três vezes, olha o que vai acontecer. Ele inverte a câmera. Agora ele tá usando a câmera frontal. Ó, minha mão tá aqui. Voltou pra câmera traseira. Três vezes. Duas vezes, ele troca o modo. Três vezes, ele inverte a câmera. Esse joystick aqui, você consegue ajustar, ó. Pra um lado e pro outro. Pra cima e pra baixo. Você ajusta a posição manualmente do gimbal. Agora vamos falar sobre os modos do gimbal, do estabilizador. O primeiro modo é o PF, que significa Panoramic Follow. Quando você segura ele, ó, pros lados ele acompanha o movimento, tá vendo? Eu tô rodando aqui e ele tá acompanhando o movimento. Se eu inclinar, ele mantém, ó. Tá vendo que ele tá com a imagem presa aqui atrás. Só que pros lados ele acompanha. Próximo modo é o L. Apertei aqui. Ele foi pro modo de Locked. Então agora, ó. Ele não... Eu rodo aqui e ele tá fixo. Também inclino, ó. Ele continua fixo. Ele tá com todos os motores agora fixos. Não importa o movimento que eu faça, ele não vira. O próximo modo é o Follow. Esse aqui ele acompanha todos os movimentos. Rodei pra cá. Ele girou. Rodei pra cá. Inclinei. Ele inclina. Levantou. Tá vendo? Todos os movimentos ele acompanha. Só que mantém aqui, ó. Pro lado. Quando ele inclina assim, ele continua mantendo reto. Tá? E o último modo aqui. O último não. O penúltimo modo. É o POV. Point of View. Esse ele acompanha tudo. Inclinei. Ele inclinou. Inclinou pro outro lado. Inclinou também. Rodei. Rodei. Pra cima. Pra baixo. Ele acompanha todos os movimentos. É o ponto de vista. Do usuário. Ah. Um detalhe. Nesse modo. Point of View. O Joystick funciona normalmente. Você sobe. Desce. Vira pros lados. Normal. Tá? Deixa eu resetar aqui. Resetou. E o último modo é o Vortex. Por que que eu falei disso? Do Joystick. Porque eu vou mostrar agora no último modo. Que é o Vortex. Ele apaga aqui. Ele fica piscando a luzinha do Point of View. No último modo. Você também. Ó. Acompanhou. Acompanhou. Inclina. Inclina. Roda. Ele acompanha todos os movimentos. A diferença tá no Joystick. Olha aqui ó. Pros lados. Normal. Gira normal. Agora pra cima. Olha o que acontece. Ele roda. Em vez de ir pra baixo também. Em vez dele inclinar. Esse é o modo Vortex. Depois do modo Vortex. Ele vai voltar pro primeiro. Que é o Panoramic Follow. Então aqui ó. Cada toque que você dá. Ele vai avançando os modos. Se você tocar duas vezes. Ele volta. Voltei. Tem mais uma coisa aqui pra mostrar. Que é o modo Smart Follow. Onde você aperta uma vez o botão de disparo. Esse botão que parece um gatilho aqui atrás do. Esse botão aqui de trás. Do estabilizador. Estabilizador. E ele vai seguir. A pessoa que estiver na frente da câmera. Então aqui ó. Vou ligar. Apertei. Ele vai me seguir agora. Vem pra cá. Tá vendo que ele tá girando. Ele tá me acompanhando. Esse é o modo Smart Follow. Outra coisa bem legal desse estabilizador. É que você pode. Abrir ele aqui ó. Ele vira uma espécie de um pau de selfie. E aí você pode. Mover aqui também ó. Inclinar. E aí você filma. Com muito mais desenvoltura. Você pode afastar. Joga pra cá. Pode fazer. Filmagens mais altas. Vai dar até uma sensação assim. De que é um drone. Às vezes. Quando você tá. Filmando lá de cima. Então é bem legal. Essa função. É uma coisa. Bem bacana. Desse. Desse modelo. Outra coisa bem legal. É que o aplicativo Zicami. Tem muitas opções. Pra você incrementar seus vídeos. Por exemplo. Aqui ó. Modo panorama. Onde ele vai girando. O estabilizador. De modo a fazer uma montagem. De uma foto panorâmica. Tem. O modo Dolly Zoom. Onde ele afasta. Ou aproxima de um objeto. Também. Com efeito. Bem legal. Tem o modo. Time Lapse. E o modo. Hyperlapse. Além de vários outros. Então você tem que explorar o aplicativo. Pra ver todas as opções que você tem. Essas foram as principais funções. Do estabilizador. Pra você saber mais detalhes. É bom dar uma lida no manual. Porque tem algumas funçõezinhas. Que eu não falei a respeito. Porque. Não são necessárias. Pro seu dia a dia. Tipo. Resetar bluetooth. Coisa assim. Tá tudo explicado. No manualzinho. Então. Com essa aqui. Que eu falei. Você vai conseguir usar o seu GIMS. Utilizando ele. E fazer os seus vídeos. Já. Sem problema nenhum. Agora. Vamos lá pra fora. Que eu vou fazer uns testes. De campo. Com ele. Pra mostrar a diferença. Entre uma filmagem. Normal. Com o celular na mão. E uma filmagem. Com o estabilizador. Então. Tô aqui fora. Fazendo uma filmagem. De teste. Tá na minha mão. Com o modo follow. Smart follow. Ligado. E eu consigo. Eu rodo. Ele tá me acompanhando. Ele não tira a câmera de mim. Eu posso andar. Pra frente. Ou pra trás. E ele vai continuar me seguindo. Agora. Eu tô com a câmera. Traseira. No modo. Panoramic follow. Então. Eu consigo. Virar pro lado. Mas. O horizonte. Tá fixo. Não importa. O movimento. Que eu faço. Aqui. Com a minha mão. Ele. Mantém o horizonte. Só vira. Pra direita. Pra esquerda. Agora. Eu botei. No modo follow. Onde. Pra baixo. Também. Então. Tô. Caminhando. Acelerado. E. Ele tá acompanhando. Meus movimentos. Tanto. Pra esquerda. Pra direita. Como. Pra cima. E. Pra baixo. Té. Tô. 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 Torres. Tô. Tô. R. Então pessoal, esse foi o teste do estabilizador Xeon Q4, Smooth Q4, me diz aí o que vocês acharam, se vocês gostaram da estabilização, como é que foi os testes que eu fiz, pode deixar nos comentários, se tiver perguntas pode deixar lá também que eu respondo na medida do possível, só lembrando que ele tem uma pequena curva de aprendizado, para você sair utilizando ele, você precisa aprender como manejar para poder extrair o melhor dele, então lembre-se disso, não é pegar e sair usando que vai ser maravilhoso, tem uma pequena curvinha para você aprender como são os modos, como são os movimentos que você vai fazer, como você vai rodar o próprio punho para que ele faça os movimentos que você deseja, então aprendendo isso, você vai melhorar muito a qualidade dos seus vídeos e vai poder extrair o que tem de melhor nesse estabilizador. Quem gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações e a gente se vê no próximo vídeo.